Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 750 cópias beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza? Então pessoal nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte o item está aqui galera ali ó tá vendo tem 740 cópias até o momento Pra pegar o item galera vocês vão ter que descer aqui ó nas casas aqui beleza? E vai ter que coletar doces galera vocês vão ter que juntar os doces pra estar coletando é 750 doces beleza? Você vai clicar aqui aí ele vai jogar os doces aqui e você tem que pegar beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o pessoal tá em cima aqui só pra mostrar pra vocês Aqui ó Deixa eu ver deixa eu ver o cara tá em cima ali Vamos ver aí Não sei o que apareceu aqui Olha lá Esse é o negócio ali Ali pronto Jogou o doce peguei ali tá vendo? 20 e poucos doces ali 5 do outro Então galera juntando os doces Juntou os doces lá peguei 750 doces Você corre aqui e volta e resgata o item Beleza? É só fazer isso galera Entendeu? O item acabou de sair aí galera então Corre aí pra tentar adquirir Vem aqui clica aqui Resgata o item Beleza? Você já tem 700 coitados você clica aqui e resgata Certo galera? Vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar o item Certo galera? Então é isso Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui adiós e tchau